Os fiéis estavam lá, eles sempre estão, são os guerreiros do Verdão que não negam apoio. Viram em campo um time criando e perdendo chances. As melhores com Jean Carlos, esta então de frente para o gol. É claro que observaram o quase no chute de Gustavo, mas também secaram o Camboriú, que de fora da área é levando o perigo. Neste lance, Nivaldo salvou. Gostando do jogo, os donos da casa abrem o placar com um clênio. No segundo tempo se apresenta o zagueiro artilheiro Fabiano para empatar, 1 a 1. Mas dois minutos depois, defesa, goleiro, todos erram na Chapecoense. E Clênio marca 2 a 1 Camboriú. É, mas tem mais Fabiano no jogo. E no seu melhor estilo, pelo alto, 2 a 2. Em campo também teve o furão, Nicolas livre, fura em bola. Mas Helio Mar não. Virando a partida para a Chapecoense, 3 a 2. Tudo se encaminhava para o reencontro com a vitória. Até que aos 44 minutos, pelo alto, Peixoto definiu. Camboriú e Chapecoense, 3 a 3. Olha só, final da partida, o pessoal foi para cima. E o Gilberto Pereira foi lá tentar acalmar. E aqui o China, que é o auxiliar técnico do Gilberto, de camisa verde, foi para cima da arbitragem, foi para cima do policiamento, do policial militar também. Você vai ver aí que o China quase acertou um soco no rosto do policial militar. E os jogadores da Chapecoense reclamando da arbitragem. Foi no último lance da partida. Viu o lance do soco? É, meu amigo. Se não encostou, foi por muito pouco, hein? Nossa senhora.